Bom dia a todos, a todas, bom dia a mesa, senhor secretário. Como integrante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e da Comissão de Gestão de Resíduos do Condema, eu gostaria de fazer a seguinte solicitação em audiência pública à mesa ou a quem possa dar informação. Solicito um detalhamento de valores que estarão disponíveis para repasse às cooperativas de reciclagem que estarão prestando serviço à comunidade e à Prefeitura Municipal de Campinas. Obrigado. A contratação das cooperativas não é objeto dessa audiência pública que está sendo realizada hoje. Essa audiência é para a contratação dos serviços integrados de limpeza pública no município de Campinas. Com relação às cooperativas, já tiveram outras audiências públicas, onde foi informado a eles qual é o processo de contratação. Eles vão ser contratados diretamente pela Prefeitura, dispensados de licitação, de acordo com a lei federal, e que não é o caso aqui. Aqui é uma licitação, onde empresas vão participar e vão ganhar o menor preço. As cooperativas vão ser contratadas independente da licitação. Isso já foi apresentado em audiência pública, já foi apresentado para as cooperativas, e já existe uma cooperativa em processo final de contratação, que é a cooperativa Antônio da Costa Santos, que, seguindo o que foi orientado na audiência pública para as cooperativas, cumpriu as exigências legais, está terminando de cumprir as exigências técnicas, e protocolou essa semana, na Secretaria de Trabalho e Renda, as exigências econômicas, que é o que o Vitor acabou de questionar. Esse documento foi protocolado antes de ontem na Secretaria de Trabalho e Renda, e está passando pela análise, e assim que essa análise for concluída, essa cooperativa vai ser contratada diretamente pela Prefeitura, e no momento dessa contratação, isso será publicado no Diário Social, porque é uma contratação pública. Então, essa resposta para o Vitor do Condema está breve de ser respondida. Sra. Cláudia Meriz, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Estação Ambiental. Na Pilar. Responsabilidade compartilhada. A empresa ganhadora desta licitação deveria ter uma cota reservada para um programa permanente de educação socioambiental da comunidade, sobre consumo consciente, com oficinas e palestras à comunidade, não somente escolas que a Secretaria de Educação já faz. Sr. Sidney Roberto Morelli, da Cooperativa Remodela.